Foi na última quarta-feira em que a família teria recebido a notícia que o senhor Raimundo Bezerra de Souza, de 61 anos, estaria hospitalizado em coma no hospital do município de Itapipoca. A família é toda aqui do município de São Luís do Curu, onde a nossa equipe de reportagem veio até aqui saber dessa história que movimentou todo esse município. Por quê? Na quinta-feira, na última quinta-feira, a família recebeu a notícia de que ele teria morrido. Parada cardíaca. Foram lá em Itapipoca buscar o corpo para que ele fosse velado nesta sexta-feira aqui no município. E 8h30 da manhã, já aqui no cemitério, mostra aí, Robson, o cemitério, aqui no cemitério São Miguel, foi aí que tudo começou. Há uma história que ainda está na dúvida para amigos e familiares. Se o senhor Raimundo foi enterrado morto ou se ele foi enterrado vivo. Por que essa história? 8h30 da manhã, no velório, uma pessoa que foi pegar na mão dele sentiu que ele teria apertado a mão dessa pessoa. Foi aí que tudo começou. Estava no hospital, tinha ido me consultar. Aí o médico estava me consultando, o doutor Sérgio. Aí chegou a recepcionista e disse que tinha chegado, estava tendo um velório e nesse velório achava que o homem estava vivo. Aí o médico pediu que o rapaz da ambulância viesse pegar para fazer o teste. E realmente fizeram. Levaram. Aí estava no ambulatório, aí eu também me dirigi até lá no ambulatório para a moça aplicar a injeção em mim. E quando eu entrei, aí uma das minhas amigas que é enfermeira foi e disse assim, Ricardo, esse homem está vivo. Aí eu até coloquei assim a mão no peito dele, quente, e passei a mão na testa, no corpo dele suado. Eu disse assim, rapaz, esse homem está vivo, ele está morto não. Mas assim, quem ia dar a resposta seria o médico, o doutor Sérgio. Aí o médico veio, aí eu fui para o outro lado, aí ele ligou o aparelho lá, a moça fez um corte para fazer o exame para saber se ele estava vivo mesmo ou morto. Aí fez o exame, aí o médico foi e disse, ele está morto. Deu o óbito dele mesmo, assim, concordou com o óbito que veio de Itapipoca. Aí eu peguei, quando eu cheguei aqui, passou uma pedaça, ele chegou novamente, né, trouxeram ele na ambulância. Isso que horas? Era umas, era uma e meia por aí para uma e quarenta. Aí eu peguei, me aproximei, nós tínhamos umas amigas minhas, né, falando com ele, olhando, sabendo que o semblante dele é um semblante não é pessoa morta, pessoa viva, o rosto, os lábios também, a pele, o corpo mole. Aí eu fui, a amiga minha se aproximou, aí começou a pegar na mão dele, aí disse assim, cara, ele está suando direto. Aí eu disse assim, ah, deixa eu ver. Aí quando eu peguei assim na mão dele, que eu peguei assim dentro da mão dele, né, aí a esposa dele foi assim, não, pode abrir já para enterrar ele. Quando ela disse isso, ele apertou na minha mão de uma vez, eu fui, puxa, eu, vale esse homem está vivo, esse homem está morto não. Aí foi quando a outra moça também chegou, pegou na mão dele e ele apertou já há pouco, mas a amiga apertou muito. Aí eu disse assim, gente, esse homem está vivo, ele não está morto. Se for enterrar ele vivo, vai ser uma loucura. Aí eu chamei um dos filhos e disse, não deixe. Esse homem está vivo, leva ele para o hospital para fazer exame. O algo semelhante, aí ligaram para o SAMU daqui de Curatá, vieram, o médico, eu achei uma negligência do médico e da enfermeira, não lembro o nome deles, mas eles vieram, colocaram aquela máquina, só que não deram choque, colocaram a máquina, fizeram um... Passaram o gel. Passaram o gel e fizeram um eletro. Aí a mulher disse, ele está morto. Ele levou para o hospital, aí chegou lá, ele gerou essa mesma amiga lá do hospital, que a enfermeira colocou a... Pegou a veia dele, como é que um morto vai... Você vai conseguir pegar a veia? Pegou a veia, colocou no balão, ligou os aparelhos e o coração começou a voltar a funcionar normal. Ou seja, chegou a bater 92%. O filho do seu Raimundo, que é o Raimundo Filho, que teria sido a pessoa que foi buscar o corpo na quinta-feira, muito abalado, muito abalado. Fala de como ele trouxe o corpo e dessa dúvida que ele ainda tem. Ontem à noite eu ligou dizendo que ele tinha morrido às 11 e pouco da noite. Aí hoje, de manhã do gadinho, a gente foi pegar. Aí quando o meu irmão entrou lá, que abriram o saco, o homem estava todo um olhado de suor dentro do saco lá. Um semblante... Um semblante que foi botado vivo lá dentro, né? Porque ele estava em coma, aí só fizeram tirar os aparelhos e jogaram lá dentro. Foi aí que vocês começaram já a achar estranho, né? Foi. Ele estava em coma, estava respirando normal. Aí de uma hora para a outra o homem morre. A família acredita que ele realmente veio a óbito por volta de 4 horas da tarde. Ele foi enterrado quase que no início da noite desta sexta-feira. A gente acompanhou ele de perto, inclusive. Nós chegamos no momento que ele tinha acabado de ser enterrado. A revolta que dá. Se esse homem estava morto, por que guardado no hospital? Se lá não é IML, era ter mandado de volta. E se não dava para mandar de volta, procurasse um socorro. A família acha que se tivesse tido uma melhor atenção, talvez não estaríamos nem enterrando ele. Ou não tivesse abafado a mentira do SAMU, porque foi mentira. A mulher botou uma máquina aqui e disse assim, ele está morto, mas cada corpo reage de uma maneira diferente. Se ela sabe por que ela não socorreu o rapaz, né? Isso é uma injustiça. Ah, e por que ele atinge o meu marido? Não, é porque ele é humano. Eu também posso passar pelo mesmo, entendeu? Aí eu queria que o pessoal visse, as autoridades olhassem. Será que eles não têm coração? Será que eles não são humanos também para passar pela mesma coisa? Ele tem filho assim como as autoridades também têm. O próximo passo da família é registrar um boletim de ocorrência e eles querem que esse caso seja investigado. Eles acham que se tivesse uma maior atenção, o seu Raimundo não estaria enterrado na noite desta sexta-feira. Ele poderia estar com os familiares contando essa história.